Mateus 7, 24 ou 27, o título aí dessa mensagem é Minha Casa Edificada na Rocha. Minha Casa Edificada na Rocha. Vamos lá, Mateus 7, 24 diz assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras, que escuta as minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, é ouvir e praticar, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras minhas, ou ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei-o ao homem insensato, que edificou, ou homem tolo, né, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, queridos? Deus aqui, Cristo nos dá um relato aqui, vem num histórico já de uma passagem, né, desde o início de Mateus 7, em que ele retrata sobre a questão da hipocrisia, a porta estreita, a questão do não julgamento, que não deve existir dentro do povo cristão, vem uma série de mensagens de complementos, e finaliza aí com um resumo, em cima do construtor. Construtor esse, que um deles foi sábio, e o deles foi tolo. O tolo porque construiu a sua casa sobre a areia, edificou a sua família sobre a areia. E o outro sábio, inteligente, prudente, que não só ouviu as palavras do Senhor, e as edificou, colocando em prática, formalizando a sua construção, a sua casa sobre a rocha. Então perceba o seguinte, muitos de nós vivemos realidades diferentes, cada um tem uma vivência dentro daquilo que faz, dentro da sua casa, uma atuação específica dentro da sua casa, mas o que nós precisamos ter em mente hoje, nesta data, é o que o Senhor quer colocar nos nossos corações. Que os nossos fundamentos, a nossa casa, precisa estar alicerçada na rocha. E essa rocha é Cristo. E a palavra, ela é tão maravilhosa, que lá, um pouquinho mais pra frente, lá em Eclesiastes 9, ela nos ensina que a tudo se sucede a todos. Ou seja, os ventos soprarão para todas as famílias, para todas as casas, os alagamentos virão para todas as casas, os trovões virão para todas as casas, mas o que nós precisamos entender, que indiferente daquilo que o momento que você possa viver hoje, a sua casa estruturada em Cristo, ela não será abalada. Essa é uma das promessas do Senhor. Se ela estiver alicerçada nas palavras do Senhor, ela não será atingida. E olha que negócio maravilhoso, hoje nós sabemos que o inimigo, ele trabalha de forma árdua, incansável, dentro das casas, para desconstruir aquilo que o próprio Deus formou. Ele é tão miserável, que ele quer acabar com as famílias das mais diferentes formas. E tem entrado dentro das casas das maneiras mais sutis. E boa parte das vezes, ele acaba atacando o quê? Os crentes, acaba atacando o quê? Todos aqueles que tem o seu papel, que se envolve o seu papel, seja de que patamar for, dentro da igreja, porque ele sabe que fazendo isso, o escândalo será maior. E a palavra de Deus nos ensina, que o escândalo, ele há de vir, mas, ai por quem vier o escândalo. Camarada, é relaxado, não mantém a sua estrutura familiar, como Deus quer que ela seja mantida, e justifica isso no dia a dia. Não, é porque a vida é difícil, né? Os dias são difíceis hoje, e infelizmente desse jeito aqui, como está escrito aqui, não tem para ser. Se quiser, é desse jeito. Onde é que está o temor, diante da palavra de Deus? Aonde que nós estamos sendo sábios, como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, fazendo um evangelho de qualquer jeito? Deus não está nesse negócio. E o inimigo se apropria disso. E fala, hum, aquele ali eu sei como é que é, eu já sei como é que eu vou tirar ele do caminho. Hum, aquela ali, eu sei que se eu der isso daqui para ela, ela vai fraquejar na fé. E ele age dessas formas. Mas, quando você é um crente temente a Deus, um crente obediente, aquele que verdadeiramente se converteu, e teve mudança na sua atitude de vida, em relação àquilo que você era antes, antes de levantar a mão e dizer, Senhor, eu te aceito, você tem entendimento daquilo que precisa ser feito, dentro da sua família. Talvez a tua família não esteja completa aqui hoje, talvez a tua família não esteja completa, aí você que está nos assistindo, mas Deus te colocou como um representante. E essa palavra vai ao encontro do seu coração, das suas necessidades, da sua mente, para que tudo aquilo que hoje não corresponde, aquilo que é a vontade de Deus, possa ser revertido, para que a tua casa esteja edificada na rocha. E o inimigo se apropriando desses meios que nós temos hoje, um deles principalmente é tecnologia, é Facebook, é WhatsApp, é YouTube, ele coloca de uma certa forma, em que coisas que estão ligadas ao Evangelho, que pertencem à família, ele quer conturbar, ele quer inverter a palavra, se apropriando de palavras que são, a própria essência do nosso Deus, como por exemplo, o amor, fazendo o que não, você tem que aceitar tudo, porque tudo é amor. Nós vimos aí a campanha recente, nesse mês de agosto, de empresas que querem colocar uma determinada pessoa, que não faz o papel do homem, mas que vai fazer o papel do homem, que é invertido, porque esse daqui é o papel do pai, esse daqui é o da mãe, mas ele não é homem, mas pode fazer o papel, porque ele tem filho, porque ele cuida. Queridos, algumas coisas nunca serão mudadas, diante da palavra de Deus. Aliás, algumas coisas não. Nada será mudado, diante da vontade de Deus, diante dos ensinamentos de Deus. Mas a gente, às vezes por brecha, e falta de entendimento, permite que tais palavras, que tais ensinamentos, que tais evoluções do evangelho, que vem de uma doutrina falsa, uma doutrina que não procede do céu, influenciar a nossa casa. É nós mesmo que abrimos as portas, para que tudo aquilo que é contar a palavra de Deus, venha minando, venha constrangendo, venha diluindo a nossa família, fazendo que os alicerces dela, fiquem fáceis de serem destruídos. E eu vou te dizer uma coisa, se nós permitimos que isso aconteça, dentro da nossa família, vai vir o trovão, vai vir a chuva, virão todo tipo de acontecimentos, que vão fazer com que a sua casa, seja destruída. Ah, vai acontecer. Mas em nome de Jesus Cristo. Nós nos avaliaremos aqui hoje. Nós entenderemos pela profundidade, da palavra do Senhor, e algumas analogias, que eu vou comparar o nosso mundo real, o nosso mundo físico, com o mundo espiritual, e você vai conseguir identificar, aquilo que precisa ser restaurado, modificado dentro da sua família, dentro da sua casa, para que você viva, o alicerce firme, na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha isso como conhecimento. E trazendo isso para o lado atual, para o lado físico, o lado material, que nós conseguimos enxergar e ver, como se trata de uma casa, que é aqui representada pela família, toda casa, ela precisa de manutenção. Como assim? Te provo na Bíblia. Porque se assim fosse, que qualquer casa, mesmo colocada sobre Cristo, não precisasse de manutenção, muitos dos nossos irmãos, que já conheceram a Cristo, não estariam desviados hoje da igreja, como nós sabemos que estão. É cada vez mais impressionante, como aumenta o número de desingrejados, pelos mais diferentes motivos e justificativas, que para Deus não são nada. Nada, absolutamente nada. Seja qual for o problema, que nos faz justificar essa ausência da casa de Deus, das coisas de Deus, da presença de Deus, não é aceitável por Deus. Porque Deus está muito acima daquilo que eu posso usar como justificativa para me afastar dEle. Não, mas eu não me afasto de Deus jamais. Será? A gente vai falar sobre algumas coisas, e glória a Deus que todos aqui continuam firmados na rocha que é o nosso Senhor. Mas é uma palavra que vai para a internet, que vai impactar dezenas, centenas de pessoas. Você pode em algum momento estar vivendo uma das fragilidades que nós vamos ver aqui agora. E é importante que você as identifique, para que você possa restaurá-las, e você não abra espaço para que as garras do inimigo entrem na tua família. Uma delas é a questão do teto. Será que o teto da tua casa, espiritualmente falando, da tua família, esse teto é de que tipo de material? É um teto resistente? É um teto de telha, de amianto, seja lá do que for? Ou é um teto de vidro? Não sei se você entende o que eu quero dizer com um telhado de vidro, mas, numa expressão comum, o telhado de vidro é geralmente quando você tem algum tipo de inconformidade moral dentro da sua casa, dentro da sua família, ou até mesmo com você, e uma simples pedrinha desse tamanho, jogada sobre o seu teto de vidro, pode quebrar e fazer com que, quando essa chuva vem a candar, essas trovões, essa enchente, ela vem a afetar a tua casa. Será que nós temos algum tipo de telhado de vidro dentro das nossas casas espirituais? Será que existe algum tipo de inconformidade que nós estamos hoje praticando e que nós não damos o peso que deveria e a nossa família está sendo afligida por esse problema que nós estamos vivendo? Foi como eu disse para vocês, o inimigo, ele é astuto, ele não brinca em serviço. A gente, às vezes, brinca de ser crente, às vezes a gente relaxa, às vezes tem várias coisas que não faz dar uma fragilizada da nossa fé. Mas o diabo não. O diabo, ele trabalha exatamente para que a tua família seja destruída. Porque ele já sabe quais serão as consequências de uma família destruída. É uma família que se desvinculou de Deus, é uma família que vai cada um para um lado, é um que entra no vício da maconha, da bebida, é o outro que vai para os lugares, é o homem que abandona a mulher, é a mulher que abandona o filho. Isso acontece porque a família foi destruída. Então, nós precisamos estar atento àquilo que pode estar causando algum tipo de rachadura, algum tipo de infiltração dentro do nosso telhado, para que se ele era de vidro, ele passe a ser do mais resistente dos materiais. Pode jogar um bloco lá de cima que não vai entrar dentro da sua casa, porque ela está fortificada na rocha. Uma outra manutenção que nós precisamos enxergar, é em relação às trancas. Como é que estão as trancas da tua casa espiritual? Que tipo de chave você está dando para aquele infeliz entrar dentro da tua casa, ou aquela infeliz, podendo falar mal do teu pastor, dos teus irmãos, da tua igreja, do evangelho? Quem é que você está permitindo entrar dentro da tua casa, que você ainda está ajudando, abrindo a porta? Entre! Quando eu converso com alguém que vem, conta tudo aquilo que é princípio, ante o princípio de Deus, para a minha vida, para o meu evangelho, para a nossa igreja, para os meus irmãos, para os meus pastores, eu já mando sair fora, a conversa acabou agora. Porque o Espírito Santo, meu querido, quando você tem a presença do Espírito Santo na tua casa, junto com você, e eu sei que todos aqui tem, ele te dá o discernimento de que aquela conversa é saudável, ou não é. O que eu preciso é, Senhor, tal pessoa virá falar comigo, tal pessoa irá me visitar, tal pessoa virá na minha casa. Permito a entrada, ou não? O Senhor que sabe de todas as coisas, aquilo que vai acontecer, você já sabe qual vai ser o princípio dessa conversa, devo ouvi-la ou não. E a palavra nos ensina que tudo aquilo que é contrário, que você se afasta dessa pessoa, que passe lá do outro lado e você desse lado. Não vai odiar, não vai chegar a fazer nada, mas que você tem que ter um afastamento disso. Porque é exatamente esse tipo de conversa infundada, esse tipo de conversa que vai fazer com que as estruturas da sua casa sejam abaladas, é que vai sair da tua casa e vai te deixar com a pulguinha dentro da orelha. Nossa, fulano falou isso, fulano serou aquilo. Aonde que está a edificação desse tipo de conversa? Para a tua vida espiritual, para a tua família. Porque aquela conversa que ela é compartilhada de forma negativa, ela sempre vai tomando proporções maiores. E é exatamente nesse momento em que através da sabedoria do Espírito Santo, é que você tem que manter a tranca no último fecho. Ah, mas a tranca não é o suficiente, a minha chave é simples. Coloca uma chave tetra, que é mais difícil de abrir. Ah, mas a teta pode ser que dê uma empurrada. Coloca ferrolho por dentro da chuva. Ah, não, mas só um ferrolho na porta, mete cadeado lá, igual o que a gente tem aqui na igreja, eu quero ver se esse infeliz vai entrar dentro da tua casa. Mas em nome de Jesus, esteja atento, essa manutenção, mesmo você firmado na palavra do Senhor, é necessário que seja feita diariamente. Porque como eu te disse, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está ao nosso de redor, só aqui, bramando. A hora que ele vê a possibilidade de entrar na tua casa, ele vai entrar, irmão. E vai te dar um golpe tão forte, que talvez você não aguente se você não tiver fortificado na casa, na rocha, na edificação, que é o nosso Senhor e Salvador. Teto de vidro, tranca, mal trancada, ou semiaberta, e alicerce. Uma casa que não tem alicerce, ou que o alicerce foi feito de maneira incorreta, ela vai sofrer com esses ventos, essas tempestades, e esses trovões que nós lemos aqui. E esses alicerces, normalmente ele é fundamentado em cada uma das pontas da casa. E esse alicerce, irmão, mas qual que é esse alicerce que eu não entendi? Esses alicerces são aqueles que dividem a casa com você. Simples assim. É o teu filho, é a tua esposa, é o teu filho, é o teu segundo filho. Esse alicerce, ele precisa ser avaliado, porque normalmente, quando uma casa começa a passar por problemas de estrutura, e aí eu estou falando do físico novamente, o que denuncia essas falhas, são as rachaduras. Queridos, não permitem que as rachaduras comprometam a saúde da sua família. E essas rachaduras, elas vão acontecer exatamente nessas colunas, nesta base, que são as pessoas que estão lá com você. Talvez você esteja vivendo um momento do evangelho, o Altíssimo, Glória a Deus, fogo puro, aleluia, mas tem outro, seja ele ou seja ela, ou até mesmo seus filhos, que talvez não estejam no mesmo patamar espiritual que você esteja vivendo. E a nossa necessidade, ou às vezes o nosso egoísmo, não nos faz perceber isso, porque acha que as contas estão pagas, que está comendo, que está bebendo, e que está tudo bem, que está tudo certo. E você não sabe exatamente a necessidade espiritual da presença de Deus, que o teu cônjuge, que um outro morador da tua casa, pode estar passando. E o inimigo, ele é esperto, como eu disse aqui, ele é sagaz, ele vai falar, bom, aqui está fortificado, aqui eu não consigo entrar naquela casa, eu vou por aqui, que aqui tem brecha. E essa brecha, ela pode ser o quê? Vícios, ela pode ser mentiras, ela pode ser qualquer coisa que seja contada a palavra de Deus, é exatamente aí que o inimigo vai entrar. Porque o inimigo, irmãos, ele nunca vai dar uma tacada para arrebentar uma parede, uma janela ou uma porta. Na hora que ele fizer assim, tentar entrar, você vai, olá, 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 está entrando, fecha tudo. Não, ele vai chegar lá e vai fazer assim, dá um tapinha. Aí ele falou, opa, não rachou nada. Mas ninguém percebeu também. Aí ele vai lá de novo e dá mais uma tacada. Nessa tacada, dá a primeira rachadinha. Só que é uma rachadinha tranquilinha, pequenininha, curtinha, para que ninguém vê. Porque a partir do momento que você viu, você vai identificar e vai tentar selar ela. Mas não, é de pouquinho. porque a hora que vierem os vendavais, a enxurrada, os trovões, ele vai começar a abalar. E é exatamente por essas brechas que vai entrar. E não ache nós, não vamos achar que eu nunca passaria por isso. Não, jamais. É só na Bíblia que está relatado isso. Jamais minha família vai passar por vendaval, por trovão. Não, é tudo paz. Aonde? Aonde que está escrito em algum momento da Bíblia, em que depois que você se converteu, vai ser paz eterna até o retorno do nosso Senhor. Em lugar nenhum está escrito. Então se prepare, porque esses momentos, eles podem acontecer, até como diz a Bíblia, para que nós não achemos que nós que somos os caras, os crentões, que somos inabaláveis diante das coisas do mundo. Não, ela vai acontecer. E quando isso acontecer, que você esteja firmado na rocha. Que a tua família esteja blindada pelo alicerce do Senhor. Porque você, atento como é, entendido da palavra, crente, buscando o Senhor, você vai ver o primeiro sinal, vai detectar logo no início uma possível rachadura dentro da família, dentro daquele que preenche o espaço com você. Porque isso é o verdadeiro sentido da família. É isso. Um grupo de pessoas que simplesmente dividem quatro paredes e pagam as contas, isso não é família para mim. A família é aquela que vive os princípios de Deus, a colocação de Deus, vivendo dentro das belezas da vida, dentro das adversidades, dentro das graças da prosperidade, porque um é ajudando o outro, que vocês permanecerão unidos, seja qual for o tipo de vendaval, que chegue a tua casa. Você estará revestido do Espírito Santo. Ah, Léo, não, mas eu nem tenho mais pai, eu nem tenho mais mãe, querida, a palavra do Senhor nos ensina, que mesmo que o teu pai tenha te abandonado, que mesmo que a tua mãe não esteja mais com você, existe um Deus que nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Esteja você na situação que estiver. Eu imagino que todos aqui tenham teto próprio ou não. Cuide da sua casa física, mas principalmente da espiritual. O diabo, ele está atento, queridos. Ele sabe aquilo que passa na nossa mente e no nosso coração. Ele sabe o que nós fazemos quando não estamos na presença de ninguém. E isso é brecha, porque no mundo espiritual, o capeta também está de olho, ele também está vendo. E aí nós vivemos um tipo de palavra em que, nossa, porque eu sou santo, eu não posso mostrar isso ou aquilo, porque senão isso escandalizaria a toda a igreja. Ué, mas pode fazer coisas piores que é abandonar a tua casa. Não tenha preocupação de que quando um cai, que está dentro da sua casa, o outro também cai. Às vezes nós subimos dentro do nosso pedestal evangélico, achando que nós estamos muito bem, eu creio, eu oro, eu jejuo, mas se a outra pessoa, a tua carne, agora eu estou falando de casais, se a outra carne que complementa você está mal, está com o alicerce debilitado, quando ela cair, seja ele ou seja ela, vai te levar junto. Porque depois que casou, meu irmão, é uma única só carne. É uma única carne. Quando um sofre, o outro também sofre. Quando um ri, o outro também ri. Então, a gente tem que ir muito além daquilo que é um compromisso nosso, com tudo aquilo que é a parte religiosa, fora da nossa casa, mas também dentro da nossa casa. Primeiro, Timóteo nos ensina que aquele, aquele... Cadê? Onde é que está essa palavra aqui, senhor? Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, é pior que o infiel. Eu vou repetir. É pior que o infiel. Você tem que cuidar dos da casa, da tua família, da tua parentela, mas principalmente dos seus. Você não pode abandonar de forma, mas eu não aguento mais. Por que já fez isso? Porque eu já tentei aquilo. Porque eu já busco há 10 anos. Porque eu já busco há 20 anos. Continue buscando. É a tua casa. É a tua família. Ela precisa, e Deus nos ensina aqui, que é exatamente através do ouvir a palavra de Deus, e através do colocar em prática, que é o fundamento sobre a rocha, que é Cristo, você vai ter uma família alicerçada. Então, não tem como dar errado. Mas nós não podemos ser negligentes a ponto de achar que não. É assim mesmo. Família é difícil, não é? Por isso que cada um tem a sua. Não, queridos. Todas as famílias que existem hoje são abençoadas por Deus. Às vezes é nós, com a nossa preguiça. Você sabe por que é a nossa preguiça? Porque colocar uma casa fundamentada na rocha, dá trabalho. Falando do mundo físico, novamente. Ninguém faz uma casa sobre a rocha. Sabe por quê? Porque é difícil você fincar as estacas. A rocha é exatamente para ela ser removida. Não, mas eu quero fazer isso com a rocha. Vai ter que triturar, vai ter que dinamitar, vai ter que colocar picadeira, britadeira lá para quebrar. Mas é difícil. A gente prefere um outro tipo de solo, que seja mais mole, vamos colocar assim, para que as sapatas sejam feitas e as paredes sejam levantadas. Em cima da rocha é difícil, se ninguém quer pagar esse preço, irmãos. Você sabe por quê? Porque você pagar o preço, falando espiritualmente, novamente. Para você pagar esse preço dentro da tua casa, você tem que buscar, você tem que renunciar, você tem que abrir mão das coisas do mundo que possam comprometer a estrutura da tua casa. Você tem que fechar os olhos de algumas coisas lá, que podem minar o entendimento daqueles que talvez não tenham o mesmo conhecimento que você tem sobre a palavra, pode minar a mente daqueles que estão lá. E aí você vai ter dois tipos de ensinamento, dois tipos de discussão, por quê? O alicerce, um dos alicerce vai estar mole. E a tua casa pode ser ruída, como a palavra que nós aprendemos aqui. A estrutura, quando vierem os ventos, ela não estiver edificada em Cristo, ela pode ser abalada. E aí, o problema vai ser maior. Então, em nome de Jesus Cristo, mantenha a sua família, as suas colunas, alicerçadas em Cristo. Quando você assim o fizer, nada poderá abalar. Os ventos, eles vão soprar. O inimigo, ele vai continuar tentando. Mas você está fortificado em Cristo. Oh, aleluia. E eu quero compartilhar, para a gente finalizar, alguns princípios, para que essa estrutura, ela permaneça, espiritualmente falando, como Deus quer que ela seja. Se você ainda não tem isso, que você aplica a partir de hoje. E eu vou falar, vou ser bem sincero para vocês, eu tenho problema na minha família, eu gostaria que minha mãe estivesse, aqui hoje sentada comigo, eu tenho pessoas que eu gostaria que estivessem mais próximas de Jesus, dentro da minha casa é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas eu não posso me limitar, e me contentar, somente com a minha casa. Primeiro eu vejo, como diz primeiro Timóteo, eu tenho que me preocupar primeiro, com os da minha casa, principalmente os seus, para que eu não seja infiel. Mas isso não é sinônimo, de que está tudo bem na minha vida, não. Tem outros que eu posso alcançar, tem outros que você, cada um de vocês pode alcançar, em nome de Jesus Cristo, que você faça aquilo, que você foi colocado nessa terra para fazer, que é propagar o Evangelho do Senhor, que é você colocá-lo como o único e suficiente Salvador, mas também amar ao teu próximo. Ou seja, uma vida constante, constante, porque nesse mundo, que já estão aí quase 8 bilhões de pessoas, tem muitos que você sabe, que na esquina, não precisa ir para outro estado não, ali na esquina, precisa ouvir a palavra do Senhor. e essa palavra tem que vir de você, meu irmão, porque você colocando para fora, os benesses do Senhor, que estão dentro da tua família, dentro da tua casa, você colocando, levando isso adiante, você vai impactar muitas pessoas, através da palavra de Deus. E um desses pontos, desses princípios espirituais, vai em relação a sabedoria, para você colocar tudo isso em prática, para você levar o Evangelho adiante, você tem que ser sábio, você tem que exatamente entender o momento certo, a hora certa, da forma certa, e para a pessoa certa, a agir conforme a vontade de Deus. Porque senão você vai se achar Deus, e vai querer fazer aquilo, porque agora eu tenho essa palavra, eu vou sair que vou ajudar. Calma, calma ansioso, calma. A gente precisa pedir discernimento do Senhor, porque existem momentos, em que nem todos devem ser ajudados, no momento que você acha que você é ajudado. Existe um processo que Deus coloca para cada um de nós, que Ele quer nos preparar, nos treinar, e nos colocar, na linha que nós devemos andar, da forma dEle, e não da nossa. Eu sei, nós temos o coração bom, às vezes a gente vê uma pessoa com necessidade, a gente quer ajudar, a gente quer ir lá e fazer, a gente quer abrir a porta de emprego, quando não é para abrir a porta de emprego, tudo tem que ter a sabedoria de Deus. E se você não tem sabedoria, a palavra do Senhor nos ensina lá em Tiago, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a dá livremente, e não lança em rosto, porém peça com fé, não duvidando do seu coração, porque todo aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que vão de um lado para o outro, impulsionados pelo vento, e não ache o homem, que receberá coisa alguma de Deus. O que me faz ir para o segundo princípio, que é a fé. Queridos, sem fé, é impossível agradar a Deus. Tenho que ter fé, eu tenho que ser sábio, pedir o direcionamento para o Senhor, e as dificuldades que eu encontrarei pela frente, é a fé que vai me fazer conseguir chegar lá. Porque às vezes a gente desiste de algumas coisas, pela falta de fé, mas isso aí é muito difícil. Ou esse daí, esse aí não tem jeito, isso daí já está fora do evangelho, faz muito tempo e não volta mais. Mas eu já tentei levar a palavra para ele, ele ouvi coisa e tal, mas isso daí está com a mente cauterizada. A gente tem alguns dizeres, alguns jargões, evangelho, falam, não, isso daqui, esse varão aí já era. Não, querido. Pergunto a vocês, existe algo impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, mas é através primeiro da sabedoria. A palavra nos ensina lá em Gênesis, que a sabedoria já estava com Deus desde o início. A sabedoria tem muito peso em tudo aquilo que você vier a fazer, que você venha a fazer, aqui, enquanto você aqui estiver. Principalmente, principalmente, quando são as coisas voltadas para Deus. E essa sabedoria, ela será continuada através da fé, que virá do Senhor, porque isso não vem dos homens, isso vem dos céus, e é exatamente através dessa sabedoria, que você vai saber a hora de dar esse passo de fé, para ajudar esse próximo, ou essa próxima, ou essa família. Mas nós precisamos entender, que tudo tem um processo. Não é do jeito que a gente quer, e sim dentro da vontade de Deus, para a vida de cada um, que Ele colocará nos nossos caminhos. E uma família estruturada, alicerçada, sobre a rocha, que é Jesus Cristo, ela também precisa de amor. Então, temos sabedoria, fé e amor. A palavra nos ensina, lá em Colossenses 3,14, que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, é o amor. 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tem de amor intenso, um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. querido, eu não consigo enxergar uma casa, com todos os benefícios, de móveis, de carros, de grandeza, de tal, que não tem amor. Eu não consigo, isso é uma das peças fundamentais, para que uma família permaneça junta, porque é exatamente, diante dos problemas do dia a dia, dos vendavais, dos trovões, das enxurradas, em que a gente vai saber, o que está unindo essa família, para que eles consigam, continuar juntos, pela recuperação do seu lar. É o amor. Não tem como, o nosso Deus, Ele é amor, Ele também é justiça. Não só amor. Não, Deus perdoa. Esse Deus é demais. Isso aqui, não, depois Ele perdoa. Não, não, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Mas esse vínculo, que nos coloca juntos, denominado como família, que são os princípios de Deus, para a nossa casa. Deus já fez o desenho, do que é uma família. Deus já fez o desenho, de como nós devemos proceder, para que juntos, estejamos adorando. Colocando Ele, no patamar que Ele merece, adorando através das nossas orações, através do nosso culto familiar. Conhecemos famílias, eu e a Laura, estamos realizando o curso, Casais Edificados em Cristo, aqui às quartas-feiras. Está sendo bênção, porque nós estamos também aprendendo, com aqueles que aqui estão. E nós estamos vendo, que tem casais, que não oram juntos. Tem famílias, que não oram juntos, que não buscam ao Senhor. Sabe o que está aparecendo? Foi o que eu falei anteriormente. Um grupo de pessoas, que dividem o mesmo teto, entre quatro paredes, e pagam as contas. Isso não é família. A família é aquele, que se preocupa um com o outro. A família é aquela, que busca edificação na rocha, através da implantação, na prática, dos princípios, que Deus já colocou para nós, e estão descritos aqui. Eu não preciso receber, uma revelação do céu, para dizer o que eu preciso fazer, para que a minha casa, seja estruturada, sobre a rocha. Oportunidades, super mega, que eu não posso deixar passar, como grandes empregos, grandes casas, isso não pode te afastar, da tua família, meu irmão. Mais uma vez, aquele que não cuida dos seus, é pior que o infiel. E nós precisamos, colocar o amor em prática. O amor supera tudo. Não, mas eu estou tomando tapa na cara, meu marido está me batendo, o meu filho, quase que me puxa uma arma. Ora pela vida dele. Que o amor, consiga superar todas essas coisas, através da oração, através da busca pelo Senhor, para a solução dos problemas, que talvez a nossa mão, não consiga resolver. A resposta, vem do céu. Não vem do teu intelecto, porque a gente julga a situação, de que se eu fizer isso aqui, beleza, vai acontecer. Não, a resposta virá do céu. Mas ela só vai vir do céu, quando você está preparado, para implantá-la em sua vida, através da sabedoria, da fé, e do amor. Ou seja, persista querido. Não abandone a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, não dê brecha, não permita que infiltrações, entrem dentro da tua casa, e você não está nem percebendo, porque é a época da chuva, realmente dá uma infiltração. Não irmão, vai lá e passa uma tinta. Entenda isso espiritualmente, falando em nome de Jesus. Começou a aparecer a mancha de tinta lá, a mancha de mofo, mete uma tinta branca lá, seja lá qual for a cor da tua casa, para que aquele reparo, não se transforme num negócio, que talvez ela venha até a te matar, pela inalação daquele mofo, dentro da tua casa. Entenda, descenda espiritualmente, o que eu estou tentando te dizer, o que o Senhor está falando hoje. Em nome de Jesus Cristo, zele pelos seus. Conheço pessoas que estão tão preocupadas, como os de fora, e esquece dos teus. Ainda hoje, antes do primeiro culto, na hora do café, estava falando com o Hebert, tem pessoas que, porque eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou fazer o negócio acontecer, eu quero ser pregador, eu vou levar, a palavra, o mensageiro. Não está sendo mensageiro, nem dentro da tua casa. Ei, a base da família, formada pelas que estão lá dentro, não é pelos que estão de fora. Então, a gente tem que fazer o uso, o amor, a sabedoria, a fé, dentro daqueles que estão aqui. Quando aqueles estão saudáveis, que verdadeiramente você chega, inseparado por uma mulher, e por um homem, e pergunta, quem é seu marido? É aquilo mesmo que a gente ouve lá na igreja? Aí você chega aqui, é aquela mulher sua, é exatamente aquilo que a gente tem percebido? É, eu assino embaixo, e digo que é muito mais dentro da minha casa. Será que todos nós, poderíamos dizer desse testemunho do nosso cônjuge? E teus filhos? É bênção? Estava falando com a Loa esses dias, tem uns casos de uns filhos aí, meu irmão, que é só a graça, o moleque não tem nem tamanho ainda, mal saiu das fraldas, já quer dar ordem no pai, mandar na carteira do pai, mandar na casa do pai, a gente começa a ver uma inversão de valores, mas é filho único, eu também tenho filho único, já falei para Jesus, não deixa chegar nessa situação não, porque o chicote estrala. Queridos, eu sou de um tempo, e muitos aqui talvez sejam do meu tempo, os mais novos não, mas os acima de trinta e poucos anos, eu sou do tempo que meu pai olhava para mim, alguma coisa que eu estava fazendo que não era de agrado, era na hora, já dava aquele G, eu falei, opa, se eu continuar, a mão vai vir daquele jeito. respeito, então, é esse respeito, é essa continência, que o filho tem que bater para o pai hoje, para os pais, é criação dos pais, e eu acredito que quando você tem os fundamentos da família, conforme o que Deus quer, a tua família vai agir conforme aquilo que o Senhor nos ensinou. Não tem como dar errado, porque a Bíblia já nos ensina, que a gente tem que criar de cedo, que o ensinamento vem de cedo, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar. E se desviar é por vontade própria, ele vai pagar o preço, vai se resolver com Deus. Mas a nossa parte a gente fez, que é poder fazer tudo o que é necessário, para que a tua casa esteja edificada em Cristo. Amém? Se ponha de pé em nome de Jesus. O último item para a gente ir embora para casa, falamos de fé, falamos de sabedoria, falamos de fé, falamos de amor. O quarto pilar, o quarto pilar que vai manter a tua casa de pé, com base na rocha, alicerçada na rocha que é Jesus. Quarto princípio, quarta coluna, resiliência. A sua família precisa ser resiliente, queridos. O que é resiliência? Resiliência é similar à perseverança. A perseverança, como o pastor pegou aqui na última quinta-feira. A diferença é que ser resiliente, é uma característica de quem suporta, qualquer tipo de agressão física, emocional e psicológica, e ele consegue superar a todas, ou ele se adequa àquilo que ele está passando. Ou seja, é o camarada que vai tomar borrachada até umas horas, e vai continuar de pé. É o crente que vai ser criticado, é o crente que vai apontar o dedo para ele, é o crente que vai passar as mais difíceis situações, físicas, psicológicas e emocionais. Mas ele é resiliente, porque ele tem a fé em Cristo. Ele é resiliente, porque ele crê que o Deus, que sabe todas as coisas, vai poder acertar todas as situações, que talvez a família dele esteja passando. Das mais diferentes formas, seja financeira, seja emocional, seja qual for o tipo de problema, que a tua família esteja enfrentando. Existe um Deus que está acima de todas elas. Existe um Deus que zela pela tua casa, mas você precisa ser resiliente. E eu não conheço uma pessoa, que é resiliente, mas não tem fé. Que é resiliente, mas não tem sabedoria. Que é resiliente, mas não tem amor. Você precisa ser resiliente. Quer um exemplo natural? A palmeira. Palmeira, 10 metros, 8 metros. Vem os ventos, vem a enxurrada, vem os trovões, ela dá aquela dobrada, mas ela volta. Vem o vento contrário, ela vai dobrar, mas ela volta. Palmeira é resiliente. Vamos para a Bíblia? Paulo, Paulo era um camarada resiliente. Tomou varada, tomou chute, tomou pedrada, passou fome, ficou nu, mas ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia exatamente o que o esperava diante da glória do Senhor. Ele sabia que ele foi chamado para fazer a diferença no Evangelho no tempo dele. E hoje Deus te chama também para fazer a diferença na tua casa. Então não permita, querido, que as adversidades, que os problemas que nós enfrentamos todos os dias, venham fazer com que a estrutura da tua casa esteja comprometida. Obrigado. Obrigado.